Boa tarde, boa tarde. Todo mundo tem o estúdio instalado aí? Se vocês quiserem ir fazendo junto comigo, eu escolhi a caixinha Milk, tá? Porque a caixa Milk... Oi, Sá! A caixa Milk é mais fácil, né? Todo mundo tem um molde aí, então dá para todo mundo acompanhar, tá bom? Se você tiver um molde aí de uma caixinha Milk e um kit digital, de qualquer kit que seja, tá bom? De qualquer tema, abre aí para a gente montar junto. E eu vou fazer o lacinho aqui, que eu quero mostrar para vocês a caixinha pronta, né? E eu entrei aqui atrasada e não deu tempo de fazer o laço. Dá para fazer no Corel Draw? Dá sim, tá bom? Eu não sei se no Corel Draw as ferramentas são iguais, é a mesma coisa, mas dá sim. Se você souber mexer no Corel Draw, dá para fazer, tá? Vou baixar o kit e a caixinha. Isso, coloquem, abram aí no computador de vocês o kit e a caixinha. Qualquer kit digital que você tenha, de qualquer tema, tá? A gente vai fazer juntos para vocês entenderem aqui o processo. Só passar o isqueiro aqui na caixinha e a gente já vai começar, tá bom? Vou queimar a ponta do lacinho com isqueiro, para ela ficar seladinha. E depois está prontinha já. E aí depois eu mostro para vocês, tá? As artes que a gente montou, para ficar prontinha. Certo? Bom, então, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa sétima live dessa semana, né? Todos os dias, às 10 horas da manhã. Eu estou aqui fazendo live com vocês, mostrando as histórias das minhas alunas. Contando para vocês como que elas começaram na papelaria. Qual a história delas, como que elas estão se superando aí cada dia, né? Conquistando o espaço delas na papelaria. Está sendo muito legal essas lives das 10 horas, tá bom? Sempre no meu Instagram. A live das 10 horas é sempre no Instagram, tá bom? Eu não consigo fazer aqui pelo YouTube. Mas está lá no meu Instagram. E a gente está aqui também todos os dias, às 17 horas. E aí, aqui todos os dias, às 17 horas, eu ensino alguma coisa. Eu falo sobre algum processo, tá bom? Ensino alguma coisa para vocês. E nós já falamos sobre vários assuntos, sobre vários temas aqui. As lives não estão ficando salvas, tá? Mas para quem não está conseguindo assistir, a gente está editando as lives. E a gente vai repostando aí, aos poucos, no canal, no Instagram e no Face. Para vocês irem assistindo futuramente, tá bom? Mas é muito legal, interessante que vocês estejam aqui durante a live. Para vocês tirarem as dúvidas, né? Ao vivo aqui, a gente vai solucionando as dúvidas de vocês. Tá bom? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Pri Lima. Se tem alguém novo por aqui, seja muito bem-vindo. E é isso aí. Vamos começar. Eu estou aqui todos os dias explicando para vocês como que a gente pode sair do zero até 5 mil reais de faturamento por mês com papelaria personalizada, sem sair de casa. E isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas é verdade, tá bom? E por isso que eu estou trazendo aqui 10 horas da manhã as minhas alunas para contar como elas estão fazendo, como que elas estão trabalhando, para vocês entenderem e perceberem que isso é possível não só para mim, não só para elas, é possível para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém aí na papelaria, na encadernação, na cartonagem, que tem sucesso, né? Que explode de vender, que fatura muito nessa área. Então, por que essas pessoas conseguem e você não? Então, se é possível para elas, é possível para todo mundo. A gente só precisa saber qual passo a passo a seguir, qual método a seguir para chegar lá. E aí, por isso que eu estou aqui dando essas aulas para vocês. E entrem também no canal do Telegram, tá bom? No canal do Telegram, ontem eu já liberei um molde de um quadrinho lá que eu fiz na live de ontem. E ali eu aviso vocês, não é conversa, não tem bate-papo, mas tem as aulas, as coisas que eu vou ministrar para vocês aqui. Eu sempre aviso lá. Qual o canal do Telegram? É, Erica, o canal do Telegram está no link da Bill. Isso, eu já estou no Telegram. Isso aí. Gente, vamos lá então, ó. Eu quero falar para vocês do tema de hoje, tá bom? O tema de hoje é quais são as vantagens de criar a sua própria arte, certo? E muita gente, assim, começa a trabalhar com papelaria e a primeira coisa que tem, né? Hoje tem uma gama enorme, um leque aí, um mercado enorme de artes prontas. Então, acaba que fica muito tentador, né? Você começar já com artes prontas. Então, quando eu falo para você que criar as próprias artes, o que você precisa? São coisas simples que você precisa, tá bom? Você precisa do molde, né? Limpo, no formato de estúdio, que é onde a gente vai criar as artes. Você precisa de kits digitais, que são os kits que a gente compra, que vem todos os papéis, que vem todos os clipartes, tá bom? Então, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa caixinha aqui, ó, é a tampa de uma caixa, tá bom? Da caixa que a gente vai ensinar lá no mini curso. Eu comprei esse kit digital aqui da Mini. E nele veio esse papel, esse papel. Veio esse papel aqui, ó, que é da cabecinha da Mini. Tá vendo esse vermelho aqui, ó, no meu dedo? É diferente desse. Então, assim, os kits digitais, eles vêm vários papéis diferentes e vêm vários clipartes, ó. Tem esse, deixa eu ver aqui, ó. Tem esse daqui com ela deitadinha, ó. Tá vendo? É diferente desse daqui, que ela tá com a perninha aberta. Vem também, ó, esses aqui dos chaveirinhos, tá bom? Então, dentro do kit digital que você compra, vem vários papéis e vários clipartes no tema que você comprou. E aí, todos eles combinam entre si, né? Você pode criar a arte ali sem dificuldade. Na hora que a gente for criar, eu vou mostrar para vocês o kit que eu tenho aqui e tudo que vem dentro, tá bom? A Karonai, a Karonai é minha aluna. Comecei com artes prontas e agora eu já sei montar as minhas próprias artes, graças ao curso da P. É minha aluna Karonai que faz muita coisa linda. Então, o que você precisa para criar a sua própria arte? Do molde, dos kits digitais, que se você puder comprar, é ótimo, né? Porque eles vêm numa resolução, numa qualidade muito boa. Você pode fazer quadrinhos, pode imprimir em alta resolução, num tamanho grande, que eles sempre vão manter a qualidade. Mas se você não tiver kit digital, pode fazer com artes do Google. O quadrinho que eu fiz ontem... Cadê? Cadê o quadrinho do Mickey que estava aqui? Ah, está aqui. Ó, esse quadrinho aqui que eu fiz ontem, que eu mostrei para vocês, é tudo do Google, tá bom? O Mickey eu peguei no Google. Esse papel azul aqui eu peguei lá. Então, você consegue achar também. Se você quiser, se você não tiver os kits digitais agora no começo, pode fazer com as artes e com os papéis que tem no Google. E também tem, gente, vários sites aqui na internet com kits digitais gratuitos para você baixar, tá bom? Então, precisa do molde, do kit digital. Coloca para mim o meu link do Instagram aí, para a Sara. Sara, o meu Instagram é primima__personalizados, tá? E também você precisa de um programa de edição, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar o estúdio, que é um programa gratuito. E ontem eu falei para vocês que vocês precisam de um programa. Não precisa ser Corel, não precisa ser Photoshop, Illustrator. Todos esses programas custam e custam caro, né? O Illustrator e o Photoshop, por exemplo, é a assinatura. Você só usa se você assinar todo mês. E a assinatura mais barata que é de estudante é R$70, tá? Por mês. Agora, o CorelDRAW, por exemplo, custa entre R$1.500 a R$2.000, para você comprar a licença. Então, são programas ótimos, são perfeitos. Mas para quem está começando, não tem necessidade, tá bom? Pode utilizar o estúdio, que ele é gratuito. São essas três coisas que você precisa. Isso, a Grazi colocou aqui também, ó. No Pinterest, tem muito papel digital, tá bom? Tem muita coisa para vocês poderem utilizar também e baixar lá, certo? Então, precisa de moldes limpos no formato de estúdio, kit digitais e um programa de edição, tá bom? Pri, não consigo entrar no Telegram. Rose, clica no link, então, lá no Instagram. Pode ser que esse link aqui está dando algum problema. E o que vocês, muita gente, acha, né? Que pegar artes prontas, pegar kits prontos, é mais rápido, é mais fácil, mas não é assim. Por quê? Quando você mostra um produto pronto para cliente de uma coletiva, por exemplo, de uma arte pronta, e a cliente fala assim, ah, mas eu não gostei dessa flor. Você não consegue colocar essa flor, em vez de ser rosa, colocar ela azul? Ou troca essa flor, em vez de rosa, colocar lilás? E aí, se você não sabe criar, se você não sabe mexer na arte, o que você vai falar para a cliente? Eu não sei, eu não consigo, essa arte é pronta. E aí, você transmite o quê para a sua cliente? Insegurança, né? Ela vai sentir que você não sabe mexer, que você não sabe editar, que você não sabe criar, que você pegou aquele produto pronto de algum lugar. e aí, você vai transmitir insegurança para ela e falta de profissionalismo, tá bom? Ela vai saber que você não estudou para entrar nessa área que você está trabalhando, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Que a oportunidade de você aprender a criar a sua arte, ela é tão importante, porque você fica independente de coletiva. Por exemplo, você comprou três coletivas, e aí, a sua cliente pede um tema de futebol, mas, assim, ela quer aquele tema junto com bicicleta. Por exemplo, o meu filho ama futebol e ele ama andar de bicicleta. Então, eu queria que você fizesse, para mim, uma arte com essas duas coisas juntas. E aí? Você também não consegue criar uma arte do zero. E aí, você também não tem nenhum lugar, nenhuma coletiva, que você vai achar esse tema. Então, você vai acabar dizendo ou não para a sua cliente, né? Ou, então, ela vai ter que acabar aceitando um outro produto aí. E o pedido dela, a personalização do produto não vai acontecer, certo? Então, essa é uma desvantagem, né? Quando você, na verdade, quando você sabe criar, é uma vantagem nesse sentido. Que você consegue criar, inventar qualquer coisa que você queira. É só você saber juntar as coisas aí. Eu já faço algumas coisas no Word, e é exatamente o que você falou, o que acabou de falar. Não tem como mudar. Não tem. Ó, a Taninha está colocando aqui no YouTube. No Cantinho do Blog, é um site chamado Cantinho do Blog. Tem muitos papéis digitais grátis. Então, dá para vocês baixarem aí desses lugares. Outra coisa. Além de você ficar independente, né? De coletiva. Nunca mais você vai precisar gastar com coletiva. Porque as coletivas, elas são entre 30, 40, 50, 60 reais. Tem coletiva aí de 100 reais. Tem coletiva de 150 reais, né? Então, além de você ficar independente disso. Por quê? Com 50 reais, você compra tanto kit digital. E é tão melhor você comprar um kit digital. Por quê? Com um kit digital, você monta 300 artes diferentes. Só com aquele kit. E aí, você paga nos kits. Entre 6, 8, 10 reais. Então, imagina quantos kits você compra com o valor da coletiva, né? Que são aquelas artes. E pronto. Você não consegue mexer em nada. Sendo que cada kit, você consegue montar mais de 100, 200, 300 artes diferentes. Só trocando o papel e os cliparts. Então, você tem essa vantagem, né? Na economia de ficar independente de coletiva. E você tem a vantagem de ter a sua arte exclusiva. O que que significa e o que que resulta você ter a sua arte exclusiva? Você pode cobrar quanto você quiser. Porque quando você compra a coletiva, você e mais 3, 10, 15 mil pessoas compraram. Fora as que doaram, né? No grupo, no Instagram, na Telegram. Tanto grupo que tem de doação aí. Chega mais de 20, 30 mil pessoas. Tem as mesmas artes. E aí, foi o que eu falei para vocês, acho que hoje, nos stories, né? Quando todo mundo faz igual, você fica refém da concorrência. Porque a sua vizinha faz igual você. E ela cobra um real na caixinha. Então, se alguém for comprar de você e ver que a sua vizinha está cobrando um real e o produto é exatamente igual, se você não se diferenciar, você perde para a concorrência. Porque você pode saber precificar e a sua vizinha não. E aí, ela vai cobrar um real na caixinha e você vai ficar tentando cobrar o seu preço justo e você não vai vender. Porque os produtos de vocês são iguais. Quando você cria a sua arte exclusiva, diferente, ninguém tem no mundo. Você pode cobrar quanto você quiser. Porque a sua cliente vai falar, ah, eu quero esse. Mas você não cobra um real igual daquela da sua vizinha? Você fala, não, meu produto é exclusivo. É personalizado. Não tem em nenhum outro lugar. E se ela quiser aquela arte que você fez, ela vai ter que pagar o preço que você quer cobrar. Tá bom? Então, tem uma diferença enorme aí de valor. Tá bom? Então, sai, agrega muito valor no seu produto quando ele é realmente personalizado, tá? Ó, no site da Pandoka tá com promoção de alguns kits grátis. Quanto mais criamos, mais coisas lindas aprendemos. No início é difícil, mas com o tempo ficamos mais experientes. Marivalda, é isso mesmo. Que legal. Deixa eu ver aqui. Quando aprendemos a fazer arte, não ficamos refém do que já existe. Até a nossa criatividade fica florada. É, e uma dificuldade que eu escuto muito de vocês é, Pri, eu não vou criar porque eu não sei, né? É muito difícil. Eu não tenho criatividade. Só que criatividade, ninguém nasce. Né? Você treina ela. Então, quanto mais você treina, mais você tem. Então, se você criar um kit todo dia, mesmo que seja mais simples possível, no outro dia, você vai criar um pouquinho maior. Melhor. E no outro, um pouco melhor. E assim você vai melhorando todo dia, tá bom? Uma cliente uma vez... Caronai, minha aluna. Uma vez uma cliente me pediu um tema que eu nunca tinha nem visto. Hipopótamo azul e cinza. Foi um desafio pra mim. Mas com as aulas da Pri, eu consegui fazer e ficou linda. E a cliente amou. Tá vendo? Eu preciso de um elefante amarelo com uma girafa pintada, rosa pintada de azul. E aí, gente? Como é que faz? Né? Se você sabe criar, se você sabe editar, se você sabe mudar a cor dos elementos, você consegue rastrear ali e mudar e diferenciar. Então, você consegue atender a sua cliente e ela vai dar tanto valor no seu produto, porque dificilmente ela vai achar alguém que conseguiu atender o pedido dela. Muito difícil. Se você conseguir, você se destaca aí. É aí que você sai na frente de toda a concorrência. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo que se você... Como dar tchau pra concorrência, né? Como dar adeus pra concorrência. E eu ensino você a criar uma arte, numa caixinha, nesse vídeo. E é assim que a gente se livra da concorrência. Quando a gente faz o nosso produto exclusivo e diferente. Tá? É prazeroso demais poder montar a sua própria arte. A gente se sente segura. Ó, só o Minha Luna também. Tem designer... Ah, é verdade, Ateninha. Tem vários designers que distribuem aí, de vez em quando, uns kits grátis, né? Sempre baixem, vão fazendo uma pastinha e vão colocando esses kits. Às vezes, vocês nem precisam investir muito pra comprar. Se vocês pegarem esses kits e ir juntando ali e fazendo, montando o portfólio de vocês. Vocês vão conseguir, mesmo sem ter que comprar os kits, tá bom? Mesmo sendo barato. Ah, que legal, Ateninha. Minha Luna também. Eu prefiro comprar os papéis digitais por essa facilidade de montar o kit. Fui ver e já tenho 200 kits. Diz que legal. É, as minhas alunas, quando entram no curso, elas já ganham um pacote com 200 kits digitais. Então, e mais todos os moldes, né? Pra já ir criando as artes e montando o portfólio. Certo? Então, é isso aí. Você consegue se diferenciar no preço, na qualidade e na exclusividade. Tá bom? As minhas alunas estão aqui, ó. Dando todos os exemplos pra vocês de que isso é possível. Que não é simples, não é fácil, talvez, no começo. Mas é muito possível, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui, na prática, pra quem estiver aqui no YouTube e no Face. Que tem gente que acha que é muito difícil. O programa é muito complexo. Tem muitas ferramentas, porém, é o que eu disse pra vocês. No começo, tudo é difícil, né? Tudo que a gente vai fazer de início é complicado. Mas se você pegar todo dia um pouquinho, você vai aprender uma coisa nova todo dia. E você vai conseguir evoluir todo dia. Eu criei aqui, ó, duas artes agora. Eu até entrei atrasada. Eu criei duas artes aqui agora em... Eu acho que foi uns 15 minutos. Eu criei duas artes. E assim, eu olhando pra elas agora, eu vejo que eu poderia já ter feito alguma coisa diferente, sabe? E é assim, quando você cria, você... Todo dia, você cria e consegue melhorar um pouquinho. Se eu pegar essa mesma arte aqui amanhã, eu já faço ela totalmente diferente. Mas eu vou mostrar ela pra vocês do jeito que ela ficou aqui mesmo, tá? Qual é o canal do YouTube? É Pri Lima Personalizados, tá? Pode colocar lá no YouTube, Pri Lima Personalizados, que eu só ouvi. Eu comprava muitas coletivas. Ó, Valéria, minha aluna. Eu comprava muitas coletivas, mas aprendi com você, Pri, a investir mais em kits digitais. Gente, se você compra coletiva, por exemplo, e na coletiva vem um kit da Barbie, você só tem aquilo. Você fica refém daquele kit da Barbie. Se alguém falar pra você, eu quero uma festa da Barbie, você só tem aquilo ali pra oferecer. Se ao invés de comprar o tema pronto da Barbie, você comprar o kit digital da Barbie, você consegue com aquele kit montar 300 artes diferentes. Porque dentro dos kits digitais, vem... Às vezes vem 10, às vezes vem 15, 20... Quem conhece a Tita aí, né? Os kits digitais da Tita, gente, é uma covardia. Porque vem tanto papel, vem tanta clipart, vem tanta coisa que você consegue montar 500 artes com aquele kit, né? Ele tem um valor um pouquinho mais alto? Tem. Mas a qualidade daqueles kits é, assim, apaixonante. Vale muito, muito mais a pena do que você sair comprando artes prontas aí. Tá bom? Agora tá certo. Nossa, começou uma chuva aqui. Pri, pra instalar o programa, preciso contratar um técnico? Não, amor. Entra no... Keila. Keila, entra no Google, tá bom? Coloca lá no Google, assim. Baixar Silhouette Studio. E aí você entra lá no site que vai aparecer e faz o download, tá bom? Não sou... O que é? Eu amo os kits da Tita e da Pandoca. São maravilhosos. A Pandoca também tem muitos kits lindos, né? Mas ela também tem muitas artes prontas. Então, cuidado com essas artes aí, que o que você vende, 500 mil pessoas vendem. Então, prefiram os kits que têm papel digital e clipart, tá bom? Pra você criar diferente. Será que eu consigo fazer na impressora HP simples? Claro, consegue sim. Pra você começar, consegue sim. Não tô conseguindo entrar no Telegram. Rose, eu vou colocar o link pra você aqui de novo. E você tenta entrar, tá bom? É o link que eu tenho. É o link que todo mundo tá entrando, tá? Depois você vê... Ó, acabei de colocar. Vê se você consegue entrar. Deixa eu ver aqui. Comecei na papelaria em novembro. Ganhei a minha... Da minha enteada, uma pasta de papéis digitais com 12 GB. É papel que não acaba mais. Que delícia, né? É o sonho de qualquer papeleira. Não tem molde, tá gente? É o molde que vocês têm aí, tá? Caixa Milk. Eu comprava muitas coletivas. Já falei. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quem tá no YouTube, quem tá no Instagram e quiser ver eu montando um kit aqui, montando uma caixinha, vem pro... Pro... O YouTube, tá bom? Concordo com você, Pri, referente aos kits da Tita. Gente, é encantador, né? É maravilhoso mesmo. Os kits dela são de outro mundo. Tão lindos que são. Ó, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês me dizem, por favor, se está aparecendo aí, tá? 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 Ah, agora eu vou ter que entrar aqui no celular pra ver os comentários de vocês, senão eu não consigo ver mais. Entra no YouTube. Ô, Isa, se você não conseguir entrar no YouTube, entra no Face, tá bom? Pri Lima personalizados lá no Face também. Entra no YouTube. Ô, Isa, se for... Impressora com Pri, tem como mudar a cor dos alimentos no estúdio? Alguns tem, tá? Mas outros não. O estúdio não é próprio pra isso. Impressora com cartucho você não consegue manter. É verdade, gente. Impressora com cartucho dá pra você começar pra fazer seu portfólio, tá? Não dá pra vender. Você começa, monta seu portfólio, o que você ganhar ali, você já investe numa impressora de tanque de tinta. Porque senão você não rende, tá? E aí seu trabalho fica muito caro. Tá ok? Tá aparecendo? Tá dando pra ver, né? Certinho. Ó, o kit digital que eu vou usar, vou mostrar pra vocês. É esse daqui, ó. Da Multi Design. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Eu vou arrastar aqui. Eu esqueço que vocês conseguem ver só o estúdio. Ó. É esse aqui, tá bom? O Multi Design. O Instagram dela é arroba multidesign. E ela vende cada kit digital lindo também. E os kits dela, gente, não tem miséria, sabe? É cheio de papel, é cheio de clipartes, que eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Vou mostrar agora, aliás. Ó, eu vou entrar aqui na pastinha. Essa é a pastinha do... Ai, vocês não conseguem ver, né? Mas que caramba, viu? E agora? Elas não conseguem ver essa tela, né? Será que eu consigo pôr essa tela aqui? Ah, peraí, consigo, gente. Peraí. Acho que eu consigo colocar mais uma tela aqui, né, Dan? Ai, eu tirei a tela do estúdio. Eu consigo pôr duas? Não. Só uma? Ah, tá bom. Ah, então tá bom. Ó, vou colocar aqui a do... A da pastinha dela pra vocês verem, tá? Tão vendo aí? Tão, né? Ah, que legal. Consegui fazer vocês verem. Ó, tá dando pra ver? Essa é a pastinha do kit digital dela. Esse kit aqui chama... Floresta Encantada, tá bom? É da Multidesign e chama Floresta Encantada. Tá? Tá dando pra ver? Tá, né? Olha só, o que tem de papéis. Que coisa mais linda, ó. Acho que são 22 papéis. Tem aquarelado, tem com florzinha, tem esse daqui que chama... Ai, esqueci o nome. Como que chama? E aí começam os clipartes. Olha que coisa mais linda. Tem muita coisa, tem muita opção. Tem as flores e a gente vai usar esses clipartes aqui pra criar a nossa arte. Tá bom? Certo? Deu pra ver, todo mundo? Já tô no site dela. Ai, que legal. Entra lá no site dela, compra, manda um recado pra ela assim, ó. Vim pela Pri, quem sabe? Ela não me nota. Certo? Deu pra ver, então, o kit digital dela? Que lindo que é. Com tantas opções. Então, por isso que vale a pena, gente, investir em kit digital. Porque você tem os papéis aqui, ó. Só com esses papéis aqui, com esses clipartes, eu consigo criar 100 artes diferentes. Porque se eu colocar esse com esse, eu crio uma arte. Esse com esse, eu crio outra. Esse com esse. Tantas combinações. E quando você compra o kit digital, você não precisa se preocupar em, Ah, eu não sei criar, eu não sei combinar cores. Eu não sei combinar os papéis. Porque todos os papéis que estão aqui, eles combinam entre si. A designer já pensou nisso por você. Você não precisa se preocupar em pensar. Ela já pensou nisso pra você. Então, você é só colocar os papéis ali e criar, tá bom? Então, eu posso criar, por exemplo, esses três aqui, ó. Vamos supor que eu pego esses três aqui de cima pra criar. Daí eu crio de um jeito, né? Com um lado de cada estampa. E depois eu posso usar os mesmos três pra criar de uma forma diferente. Uma na frente, uma na parte de cima, uma na estampadinha no fundo. E aí, com o mesmo papel, só mudei o formato da criação da arte. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Desde que você tenha o programa do estúdio, que você tenha os papéis aí pra você criar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou agora trocar aqui. Pra mostrar a tela do estúdio pra vocês. Pra gente criar, tá bom? Deu pra ver, né? Vim no Mercado Livre. É, gente, no Mercado Livre é pirata, tá bom? No Mercado Livre é tudo... As pessoas compram das designers e vendem no Mercado Livre. Tanto no Mercado Livre quanto no Elo 7, tá? Pra mim, essa é uma super vantagem, porque eu tenho muita dificuldade em combinar cores. Então, desde que você compre o kit digital, você não precisa se preocupar mais com isso. Eu vou colocar aqui agora... A telinha do estúdio, tá bom? Pra gente criar juntos lá. Pronto? Apareceu o estúdio aí? Apareceu, né? Então, vamos criar aqui rapidinho, porque eu não consigo, né? Ser rápida. É uma coisa. Ó, vamos lá. Primeira opção pra você criar uma arte no estúdio de um jeito hiper simples. Vamos lá. Você vai abrir o seu kit digital aqui, ó, numa outra pastinha. Vai deixar ele aberto aqui. E eu vou selecionar um papel que eu quero. Então, você clica no papel e arrasta pra dentro do molde, ó. E eu solto dentro do molde. Pronto. Aqui, a sua estampa já tá feita. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer essa parte da frente aqui, né? Pri, eu quero escrever alguma coisa. Eu quero mudar a parte da frente. Eu quero colocar um personagem aqui na frente. Tudo bem. Então, vamos lá. A gente precisa, pra colocar dois papéis diferentes na mesma arte, você precisa criar um outro molde em cima desse molde. Então, pra desenhar um molde aqui, eu venho no meu retângulo aqui, ó. Desenhar retângulo. E eu vou desenhar um retângulo em cima da minha frente da minha caixa, ó. A frente da caixa sempre é essa aqui do meio, tá? É a minha opção. Porque se eu escolher essa daqui, essa parte, ela vai com a lateral colada. E eu não gosto que tenha emenda bem na frente da caixa. Então, eu sempre faço a frente da minha caixa, essa parte aqui, ó. E eu vou desenhar um retângulo aqui dentro. Porque eu quero jogar um outro papel diferente aqui, tá bom? Estão entendendo? Não vejo a hora de saber fazer essas artes lindas. Sou apaixonada. Fica aqui, Isa, que você vai aprender. Fica aqui, ó. Então, eu tô com um outro molde aqui dentro, certo? Que eu acabei de desenhar um retângulo aqui. Agora, eu posso jogar um papel aqui pra dentro. E eu vou pegar um papel... Deixa eu ver qual que eu usei aqui, que eu tô olhando na caixinha que eu já fiz. Eu peguei um boazinho. Vocês não vão conseguir ver, né? Um boazinho, ó. E eu jogo aqui dentro. Tá bom? Agora, eu quero fazer uma bordinha aqui, ó. Diferente. Então, eu venho na minha janela aqui de deslocamento. Deslocamento interno, ó. Ela fez uma linha do lado de dentro. Essa linha aqui, que tá no lado de fora, eu vou trocar a cor dela. E aqui no meu conta-gota, eu pego a cor. E eu vou pegar esse verde aqui, ó. Da sainha. E eu vou jogar o papel do boazinho de novo aqui dentro, ó. Tá bom? Se você for cortar na silhuete, muito importante. Seleciona todos esses moldes que você desenhou e tira a cor da linha. Tá bom? Porque senão ele vai cortar. Gente, não consigo capturar duas telas ao mesmo tempo. Por isso que quando eu vou lá pra tela das artes, vocês não conseguem ver, tá bom? Mas eu tô entrando naquela tela que eu mostrei pra vocês, com todos os papéis. Eu clico no papel, seguro, clicado e arrasto pra dentro do estúdio. Meu estúdio tá aberto aqui na minha barra de ferramentas, aqui embaixo. Então, eu clico e coloco dentro do estúdio e o estúdio abre. Com o estúdio aberto, eu solto o papel dentro do molde, tá? Foi isso que eu fiz. Tá? Então, nós já temos aqui, ó, a nossa frente diferente. Tá bom? Pri, vamos fazer, então, um pontilhado branquinho aqui dentro, ó. Dentro desse verdinho, eu quero uma linhazinha pontilhada pra ficar super delicado. Eu vou lá em desenhar formas, vou no desenhar retângulo e vou desenhar um retângulo aqui. no meio desse verde, ó. Tô fazendo bem grandão aqui, com um zoom bem grande pra vocês verem. Ó, eu solto e ele tá essa linha vermelha. A linha vermelha já está selecionada. Eu venho aqui no meu estilo de linha, ó, coloco ela pontilhada. Eu vou colocar a espessura dela de 1 e a cor dela eu coloco branca. E olha que graça que fica. Certo? Outra coisa que eu quero colocar aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Não vai ficar salva, gente. Não vai. A gente vai editar, depois a gente reposta de novo, tá bom? Mas hoje não vai ficar salva. Eu quero colocar uma florzinha aqui nesse canto, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar a flor, vou arrastar pra cá, tá bom? Vocês não vão ver, mas eu vou pegar a florzinha e vou arrastar. Vou arrastar pra dentro do estúdio, ó. Eu tô com a flor segurando aqui, tá? Agora eu vou soltar. Dan, nosso carro tá aberto. A Carla tá aberto. Tá a maior chuva aqui e a minha vizinha mandou mensagem que meu carro tá aberto. Ó. O que que eu fiz? Eu peguei essa parte da frente que eu desenhei aqui. Dei um Ctrl C e um Ctrl V porque eu preciso desse molde. Com esse molde aqui selecionado, eu vou tirar a cor dele de dentro e vou colocar uma linha nele, ó. Pode ser uma linha qualquer. E eu vou recortar essa florzinha nesse formato. Já tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando eu fazer isso, tá? Mas eu tô ensinando aqui pra vocês, ó. Vou aproximar pra vocês entenderem. Eu peguei o molde exatamente no tamanho da frente da caixinha, tá? E eu preciso que ele esteja só com linha. Não pode ter preenchimento. Eu coloco a flor aqui no cantinho, ó. Do jeito que eu quero que ela apareça. E aí eu seleciono. Clico e arrasto. Seleciono a flor e o molde. Certo? Eu venho aqui na minha janela de modificar, ó. Do ladinho direito. E eu dou recortar. E olha lá. Recortou a flor do formato exato que eu preciso. Agora eu venho aqui e coloco ela aqui no meu cantinho, ó. Que coisa mais graciosa, gente. E agora eu dou um Ctrl C e um Ctrl V porque ela já tá no formato que eu quero. Tá bom? Eu vou clicar com o botão direito. Viro horizontalmente e viro verticalmente. E aí ela encaixa no outro cantinho perfeitamente. Aprendi a fazer isso com você. Ai, que orgulho! Vou começar a treinar fazendo a festinha do meu filho. Isso mesmo. Quando eu faço, nunca fica o papel dentro. Nunca fica certo o papel no retângulo. Fica sobrando. Pri, o meu não fica certo dentro do molde. Precisa ver se o seu molde tá fechado ou se ele tá aberto, tá? Tem aula aqui também, né, dentro no YouTube. Como fazer o preenchimento perfeito. Se o molde tiver com pontos abertos, não coloca mesmo o papel, tá? Mas é difícil de acontecer. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui na caixinha. Foi só isso. E agora eu vou colocar o clipart aqui na frente. Deixa eu ver qual que eu peguei. Eu peguei essa raposinha aqui. Ó, que graça. Eu vou diminuir ela. E eu vou colocar aqui, ó. Na frente. Pronto. E a nossa arte tá pronta. Se você quiser incrementar, você pode fazer essa parte aqui em aplique. Pode fazer outras coisas aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês como que é tão simples. Ó, em cinco minutos eu criei essa arte aqui com vocês, tá bom? Aprendi a fazer. Olha lá que legal. Ó, entendeu, gente? A arte tá pronta. É só imprimir e recortar, tá bom? Se você for recortar na silhuete, precisa colocar marca de registro. Se você for cortar na tesoura, é só cortar desse jeito e fazer os furinhos aqui. Eu tenho essa arte prontinha aqui, impressa. E eu vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou criar uma outra arte, tá bom? Um pouquinho mais elaborada. Porque essa daqui foi muito fácil. O que vocês acharam? Não foi fácil demais? Coloquem aí o que vocês acharam, que eu quero saber. Nossa, que chuva! Amo o seu jeito de ensinar. Não consegui... E a Aralima, não consegui fazer. Por quê? O que você não conseguiu? Me fala que eu te ajudo. Ó, vamos criar então agora uma arte um pouquinho mais elaborada, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer também. Eu vou pegar um outro papel lá. Vou pegar um outro papel. Deixa eu ver qual que foi que eu usei. Ó, vamos criar então. E que então, vou repetir pra vocês o que eu tava falando. Quando vocês disserem pra mim assim, Pri, não consegui, vocês digam também. Não consegui, porque isso, isso e isso. Tá bom? Vocês já diz... Já fala pra mim, não conseguiu por qual motivo? Quando vocês me mandam o direct, Pri, assisti seu vídeo e não consegui fazer, você me explica o porquê que não conseguiu. O que que apareceu no lugar, o que que aconteceu quando você tentou, o que que não deu certo. Porque daí eu já tenho a resposta e você já recebe a sua resposta. Agora, se você me fala assim, Pri, não consegui. E aí, eu vou ficar tipo pensando, mas... Ih, não conseguiu por quê? Daí, eu vou ter que te responder a pergunta. Mas você não conseguiu por quê? Daí, eu vou responder todo mundo. E aí, no final do dia, eu volto com a sua resposta. Então, se você quiser ter a sua resposta lá no meu direct, mais rápida, quando você tiver alguma dificuldade ou em algum comentário no meu vídeo, aí vocês coloquem não consegui porque aconteceu isso, isso e isso. Tá bom? Se você for prática na sua pergunta e já me explicar o que aconteceu, aí a sua resposta vem mais rápido também, porque daí eu já vou entender o que que tá acontecendo. Tá? Tá certo, gente? Beleza? Então, tá bom. Ó, vamos criar a outra arte aqui rapidinho. Ó, eu fiz o molde aqui e agora eu quero fazer as duas laterais da caixinha com outra estampa. Então, eu venho aqui desenhar retângulo, ó, e vou desenhar dois retângulos aqui. Esse, dou um Ctrl-C e um Ctrl-V nele. e vou fazer um outro aqui. Essas duas aqui são as laterais da caixinha, tá bom? Onde tem o furinho é a frente e o fundo. Essas duas que não tem furinho são as laterais. E eu quero fazer, é... Eu quero fazer aqui o... as laterais de cor diferente, tá? Então, agora eu vou pegar um outro papel, deixa eu ver qual que eu usei aqui pra relembrar, pra fazer igualzinho, pra mostrar pra vocês. Eu peguei um floridinho aqui, bem delicado, bem lindinho, ó. Olha que graça! Se você for cortar na silhuete, não esquece de selecionar o molde que você desenhou e tirar a cordalinha. Só isso. Tá? Esses papéis vêm em PNG, como funciona? Eles vêm em JPEG, tá? Geralmente. Ah, como que eu deixei essas cores mais claras? Aqui tem uma transparência, tá bom? Mas é uma transparência que já estava no molde, então eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo, porque eu quero que a frente e o fundo fiquem um pouquinho mais escura, tá? Mas tem uma transparência aqui no fundo do molde, por isso que tá um pouquinho mais clara, tá bom? Então, agora, na frente, eu vou colocar a mesma florzinha. Então, vocês já entenderam como que eu fiz a florzinha, eu não vou fazer de novo pra não ficar muito repetitivo, tá? Mas, ó, eu já fiz a florzinha lá e eu vou colocar aqui e eu vou girar aqui, ó, horizontal e vertical e vou colocar aqui também. Espera aí que eu vou mostrar no final da aula como que ficou essas caixinhas, tá bom? Porque eu já fiz e eu já imprimi. Opa! Pronto! Aqui na frente eu coloquei uma ursinha marrom. Eu vou pegar ela aqui e vou colocar pra vocês verem. Ó, eu coloquei ela aqui na frente. Você também pode fazer em aplique se você quiser. Eu coloquei ela aqui no meio, ó, da caixinha e aqui embaixo você pode querer colocar o nome da sua cliente, né? da sua... da filha da sua cliente pode querer personalizar aqui a caixinha. E você vem aqui no A do lado esquerdo clica aqui em qualquer lugar e escreve, ó. Eu fiz Alice. A fonte que eu usei aqui na minha caixinha foi... Deixa eu achar ela aqui que eu já vou falar pra vocês que é uma fonte linda e delicada, ó. É amarilo, tá? Com dois L's. Amarilo. Eu peguei com o meu ponta-gota um verdinho aqui da folhinha, ó, da cabecinha dela. Tá vendo? Eu venho com o meu ponta-gota aqui, ó, eu pego a cor que eu quiser da minha arte e eu coloquei o nominho dela de verde. Gente, tá sem som de novo? Sério? Tá sem som ainda? Quem tá sem som sai e volta de novo? Não? Tá ouvindo? Ah, então tá bom. Ó, aqui eu coloquei diminui o nominho dela e coloquei aqui, ó. Na frente da caixinha do lado da flor. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Ah, aqui também, ó. Olha que legal agora que dá pra fazer. Eu vou pegar esse mesmo molde aqui e dou um ctrl-c e um ctrl-v nele. Eu vou te colocar a cordalinha nele e tirar a parte de dentro. Pra quê? Pra ele ser um molde pra mim fazer um recorte aqui dentro. Então, eu vou fazer um recorte aqui da ursinha. Só que a ursinha é em outro formato, ó. Com ela com a cabecinha. Só a cabecinha. Tá vendo? Tá dando pra ver? Aqui tá perfeito o som. Aqui tá perfeito... Ah, então, ó. Tem gente que tá perfeito. Desculpa, gente. Eu não sei o que aconteceu, tá? Ainda bem que voltou. Ó, eu virei aqui nessa bolinha verde. Eu virei e eu vou colocar ela inclinadinha assim, ó. Daí eu seleciono os dois. Igual a gente fez com a flor. Modificar e recortar. Aí ela cortou tortinha assim pela metade. e agora eu encaixo ela aqui, ó. Olha que legal que fica. Que efeito legal que dá. Tenho certeza que vocês já viram muita arte de coletiva assim. Com essa... Com esse personagem inclinado bem grandão na lateral da caixa ou na frente da caixinha. É assim que faz, tá bom? Acabaram de aprender. Eu coloquei também um passarinho aqui. Eu vou colocar o passarinho e aí a gente terminou e eu vou mostrar pra vocês ela prontinha. Ó, coloquei um passarinho aqui. Pri, quando arrasta o papel some as linhas do meio da caixa. Você clica escola 193. Ó, você... Quando você arrastar e sumir você clica no papel que você acabou de colocar e vem nessa ferramenta aqui, ó. Em cima, tá bom? Que é enviar para trás. E aí você envia o molde para trás e as linhas vêm para frente. Tá? Voltou o som, né? Bom, gente, terminamos. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa na caixinha. Acho que não. Terminamos. Olha só. Duas artes diferentes. Uma com um papel só e outra com duas estampas diferentes com a lateral diferente, com o fundo diferente, com a frente diferente, com o nome, com flor no cantinho. Então, e a gente fez aqui, ó, em mais cinco minutos, né? Então, criação de arte é isso. Se eu ficar aqui, eu consigo ficar dez horas aqui criando outras artes. E ainda não acaba, né? Porque eu posso criar metade da caixa, metade da parte de cima com uma estampa, metade da parte de baixo com outra estampa. Eu consigo criar na diagonal a caixa com uma estampa que outra... Ah, tá faltando uma coisa aqui que eu esqueci. ó, aqui nesse meinho eu coloquei outro papel diferente. E como que eu fiz isso? Eu vim nessa opção aqui, ó, de desenhar polígono. Eu clico nos cantinhos, ó, e eu vou desenhar um molde, o formato aqui do meu triângulo. Então, eu clico no canto, daí eu clico no canto de novo, clico no outro e ele emenda sozinho aqui, ó. E eu fiz esse formatinho. Aqui, nesse formato de triângulo, eu coloquei um papelzinho de fundinho de madeira, ó. Que graça. Aí eu dou um Ctrl-C, um Ctrl-V nele e copio do outro lado. E eu seleciono os dois aqui e tiro a cordalinha pra ele não cortar na silhuete, tá? Eu também fiz, ó, posso selecionar os dois triângulos que eu fiz aqui. eu venho na minha opção de deslocamento interno, eu fiz esse deslocamento aqui, ó. Com o deslocamento selecionado, eu coloco a linha pontilhada, espessura 1 e a linha branca. Olha que delicado que fica. Amei a sua, as, amei a aula, algumas coisas eu já sabia, outras não. Que legal! Pode ensinar o recorte novamente? a gente vai ensinar, Karen. Ó, vou ensinar, você faz um molde aqui do tamanho de onde você precisa fazer o recorte, tá bom? Então, eu fiz um molde aqui do tamanho da lateral da caixa, que é onde eu preciso do recorte. Então, eu vou deixar ele aqui e vou pegar uma arte aqui, um outro personagem, ó, vou pegar a raposinha de corpo inteiro. Então, eu tenho a raposinha aqui e o molde. eu vou diminuir ela e eu vou inclinar ela nesse botãozinho verde aqui, eu consigo inclinar, e aí eu posso colocar ela aqui do jeito que eu quiser, do jeito que você quiser, tá bom? E agora eu seleciono os dois, eu clico e arrasto para selecionar os dois, venho na minha opção de modificar e recortar, e ela corta exatamente no formato que você selecionou, ó. Tá? Deu para entender? Essa caixinha você redesenhou como ontem, Pri? Não, essa caixinha eu já tinha ela aqui, tá bom? Esse triângulo que queria saber, é muito fácil, né? É muito facinho. Certo? Deu para entender, gente? Vou finalizar aqui, vocês têm mais alguma dúvida sobre a criação aqui do estúdio? Ah, uma última coisa muito importante. se você quiser fazer a arte e oferecer para a sua cliente ainda mais um diferencial, é claro que você vai ter que cobrar por isso, você pode imprimir a caixinha do lado de dentro. E como que você faz isso? Você imprime o fundo da caixinha, o fundo do papel, primeiro, eu imprimi essa estampinha aqui, imprimi a folha inteira com essa estampa, depois eu tirei esse molde daqui e coloquei o molde da caixinha e virei a folha lá na impressora e imprimi do outro lado, tá bom? Então, a caixinha fica com o molde, a caixinha fica com a frente estampada e o fundo, a parte de dentro da caixinha fica estampadinha também. Tá bom? Deu para ver? Viu para entender? A designer desse kit é a Multidesign, tá bom? Mult. O nome do papel digital é Multidesign, tá? Eu vou fechar aqui o estúdio para vocês verem como que ficou a caixinha. Obrigada por dividir conosco o seu conhecimento, essa aula vale ouro, Deus abençoe. Muito obrigada, Sandra, eu divido com o maior prazer, tá bom? Porque eu quero que vocês sejam independentes de arte aí, que vocês criem. E, gente, a cliente, esse kit digital, com certeza, foi vendido para muita gente, né? também. Só que é muito difícil você achar que alguém fez uma arte exatamente igual a sua. Porque são tantas opções, são tantas opções diferentes que você vai ter o seu kit exclusivo. Se a cliente se encantar com essa caixinha, eu vou mostrar para vocês como que a caixinha ficou, tá bom? Pronta. Se a cliente se encantar com essa caixinha e quiser essa caixinha no aniversário da filha dela, ela vai ter que comprar de você. Não existe outra pessoa que vende. E aí você pode cobrar o valor justo aí do seu trabalho sem ter que ficar diminuindo por causa de concorrência. Se for cortar na tesoura, é só imprimir e recortar. Só isso. Se for cortar na silhuete, marca de registro e corta na silhuete, tá bom? Não vamos entrar nesse assunto de silhuete aqui de recorte, senão eu não termino hoje. Deu para entender? Então, vou finalizar aqui e eu vou voltar aqui para falar com vocês. Certo? É isso aí, gente. Fria a minha base de corte da Portré nova, como faço para tirar o excesso de cola? Ah, quando ela vem nova, ela tem muito excesso mesmo. Você pode colocar o braço, sabe? O antebraço, assim, colando ele na base, que daí sai a cola e você consegue usar. Não coloca seu papel nessa... A Letícia está me ligando. Não coloca esse papel na sua base, porque na hora que você for tirar, vai rasgar o papel, vai grudar na sua base de um jeito que você vai ter que depois lavar a base, tirar toda a cola. Então, vai tirando assim, colando o seu antebraço na base e aí ela vai perdendo um pouquinho da cola, tá bom? Eu fiz as caixinhas no papel offset 180 gramas, mas pode ser fotográfico 180, pode ser opaline, pode ser... Qual mais, gente? Que vocês conhecem? Pode ser no Color Plus, se você quiser a caixinha inteira sem estampa, tá bom? Pode fazer sim. Ah, que legal, Ana Paula, muito obrigada. Vou mostrar pra vocês a caixinha, a primeira caixinha que nós fizemos, olha só como que ela ficou bonitinha. Eu quero aprender tudo, quero fazer as coisas da minha filha do aniversário dela, espero que eu consiga. Ah, vai conseguir sim, com certeza. Essa foi a primeira caixinha que nós fizemos, a lateral dela com aquela estampinha, com os desenhinhos, tá bom? Toda a lateral e o fundo com a arte, o fundo aqui com a mesma arte e a frente, lembra que nós fizemos o retângulo aqui, fizemos a bordinha verde, depois fizemos o pontilhado, olha só. Ah, ela ficou assim, olha só. E aqui eu coloquei um lacinho, um chatom e uma tag, mas é totalmente aí opcional. Ah, então essa foi a nossa primeira arte e ninguém tem essa arte. Foi criada aqui, agora ninguém tem igual, tá bom? A segunda arte que nós criamos, eu não consegui fazer um laço aqui muito bonito, porque não deu tempo, mas a segunda foi essa, ó. foi essa daqui, tá bom? Nós colocamos o nome da criança aqui, personalizamos com o nome, as florzinhas aqui na lateral, a ursinha e as duas laterais estão com a estampinha floral, ó. não foca, as duas laterais estão com essa estampinha floral, ó, que bonitinha, e o fundo da caixinha tá com aquela ursinha que a gente cortou ela na metade aqui, pra ela ficar bem grande, inclinadinha, e colocamos o passarinho aqui, ó, desse ladinho, tá bom? e o laço eu fiz mais simples, mas eu deveria, eu queria ter colocado alguma coisa aqui no lacinho, mas não deu tempo, tá bom? Ó, então, são as duas caixinhas que nós criamos aqui, juntas, eu mostrei o passo a passo 100%, e aqui, eu coloquei, eu fiz essa, esses laços aqui, esse daqui não, porque não deu tempo, mas esse daqui, eu fiz na minha laço fácil, e olha, a vantagem é que você consegue soltar a caixinha, abrir a caixinha sem desmanchar o laço, ó, então, o laço fica sempre pronto, e você amarra aqui atrás, tá bom? E olha que linda que fica a caixinha por dentro, impressa, ela não é branca, ela é impressa por dentro, tem um poazinho aqui, e a outra também. Valores, gente, não calculei, tá? Aqui, o meu custo dessa caixinha, do custo de material, é 24 centavos, mas faz muito tempo que eu não vendo produto físico, precisa calcular o custo de vocês, tá bom? Mas eu venderia, talvez, por 3,50, 3,80 aí. E... depende, né, do valor do seu custo, do valor da sua hora, quanto vale a sua hora também, tá bom? ó, então essa daqui tá a caixinha que nós fizemos, eu tirei o lacinho, e olha por dentro, que coisa mais linda, isso daqui, gente, faz uma diferença, tá? e eu imprimo a parte de dentro das caixinhas no... na qualidade de padrão, sabe? Então não gasta muita tinta, mas fica um trabalho luxuoso, né, fica outra cara, fica muito bonito quando você oferece o produto para o seu cliente dessa maneira, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, mais um dia, mais uma vez, obrigada, Deus abençoe vocês, uma boa noite, um beijo, tchau!